Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 635 De um total de mil romances de literatura de cordel Que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal Eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se Ajude-nos aí e inscreva-se no nosso canal Eu agradeço muito aí pelos mais de 11 mil inscritos aqui no canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão Não esqueça de ativar o sininho das notificações Para que você seja avisado toda vez que eu gravar aqui Um novo vídeo de literatura de cordel, beleza? Não esqueça aí de ativar o sininho As notificações do Youtube, tá bom? E também não esqueça de deixar o seu like Porque isso é muito importante Há mais ou menos aqui dois meses O José Eliomar Gomes nos pediu o romance Os Mamadores da Negra do Peito Só Nós encontramos este romance Nós demoramos em encontrar este romance Mas encontramos este romance E vamos ler aqui agora Para o José Eliomar Gomes Peço desculpa pela demora E também para todos os seguidores do canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão Eu quero mandar aqui um grande abraço Para Raila Teles Helio Rosas Carminha Gomes Eva Dalsin Teresa Gomes Maria de Jesus Castro Beto Oliveira Escorpião Beto Oliveira Escorpião João, eu sou aqui de Recife E moro aqui no bairro de Três Carneiros Grande abraço Grande abraço mesmo Ele pediu para a gente procurar um romance aqui O Cordel O Corpo que a Terra não quis Vamos procurar, viu? Vamos procurar O Irmandade Concursos Públicos Aureliano Espíndola Que é meu irmão Inclusive ele tem um canal aí Procura aí no Youtube, pessoal O canal do meu irmão O Cordelista É o canal do meu irmão O nome do canal é O Cordelista Do Aureliano Espíndola Ele é meu irmão É o Fisher Suite Grande abraço É... A Maria Lima Machado Grande abraço Marina Lima Machado Grande abraço aí para você Para Marina Lima Machado Francisco Gomes Como sempre Sempre presente aqui no canal Meu amigo Francisco Gomes O Hernandes Marcos Ferreira da Silva Ferreira O Francisco Alexandre O Francisco Alves O Riba Oliveira O Riba Oliveira Falou que o Lampião nunca esteve em Codó Nunca esteve no Maranhão Nunca esteve em Codó É porque é só um romance, tá bom? É só um romance aqui Grande abraço O Riba Oliveira Não quer dizer que é verdade mesmo Que ele esteve em Codó Beleza? É só um romance, beleza? Riba Oliveira Grande abraço para você Meu amigo Reginaldo da Silva França Grande abraço Manuel Dias Como sempre aqui presente Banda Filhos da Nação Banda Filhos da Nação Inscrevam-se lá no canal da Banda Filhos da Nação Já sou inscrito lá no canal da Banda Filhos da Nação Vamos ler aqui o cordel Meus amigos Os mamadores da negra de um peito só Os mamadores da negra de um peito só Beleza? Do autor José Pacheco Os mamadores da negra de um peito só Eu sempre falo isso aqui Eu sei que vocês já sabem o que eu vou dizer Mas é o seguinte pessoal Qualquer palavra dita no romance A responsabilidade é do autor Por que eu falo isso? Por causa do YouTube Não é por causa de vocês É só por causa do YouTube O YouTube ele tem um robozinho Que sabe as palavras que a gente diz Aí por causa desse robozinho do YouTube Eu falo isso, beleza? Qualquer palavra dita aí no romance É responsabilidade do autor do romance Preciso dar um castigo A certa classe de gente As quais declaradamente Neste meu folheto eu digo Pois tenho raiva e persigo O malandro e o coió Mesquinho, covarde e cotó Mas não posso me vingar Vou botá-los pra mamar Na negra de um peito só José Pacheco 1 do 12 de 2021 Velhaco e trampolineiro Janota, liso e pedante Cortajaca e adulante Cretino, mexeriqueiro Fascinante, xangozeiro Que gosta de catimbó Eu ajunto numa mó Levando de tronco a rama Neste dia tudo mama Na negra do peito só Venha cá mulher casada Que tem namoro escondido Não engane o seu marido Não seja falsificada Se não por ele és deixada Quando desatasse o nó Quando ficares trivó Escorada na muleta Também vais fazer chupeta Na negra de um peito só Também o cabra de peia Que minhas trovas é dita E é como parasita Só vivendo a custaleia Eu entro na sua aldeia Dole muito de cipó Agarro pelo gogó Dole quatro vai e vem Obrigo a mamar também Na negra de um peito só Se não tem desvocação Para versar esgracejo Vai arrancar caranguejo Cabra cretino ladrão Deixa os meus versos de mão Vai vender raiz de encó Bucha e casca de giló Depois diga onde mora Para mamar meia hora Na negra de um peito só Se pensas que eu sou teu pai E é engano eu dou-te figa Esta tua mãe que diga Se queres perguntar vai Mas como a mulher atrai Desde a praça ao cafundó Tu pensas que o bozó Virou a pedra roubando E tu saísse esmamando Na negra de um peito só Venha cá homem casado Contar que vida é a sua Vagabundando na rua Sem rumo desocupado Mais tarde estás apertado Que só preá no quixó Ficarás na tira e no pó Sem comida e sem repouso Chupando leite amargoso Na negra de um peito só A moça na moradeira Termina sendo falada E quando fica enjeitada Sem achar mais quem lhe queira Cuidado moça solteira Livra-te do caretó Se fores pobre faz dó A velhice te chegando Vai te sustentar mamando Na negra de um peito só Ouvi um rapaz dizer Não há força que me faça Mamar naquela desgraça Eu morro mas ninguém vê Era mais fácil beber A mijada do mocó Um guisado de potó Como embora o bucho estale Mas por Deus ninguém me fale Na negra do peito só Me atrevo a pedir esmola Não tendo que almoçar E antes quero mamar Numa cachorra com boia Como um pedaço de cola As unhas de um mocotó Vou mamar na minha avó Faço tudo e não reclamo Mas digo prova e não mamo Na negra de um peito só Eu não mamarei por nada Nem que me derem um presente De um relógio concorrente E uma roupa costurada Uma camisa engomada Duma fazenda de ló E capa de melinó Abutuada com couro Não mamo por desaforo Na negra de um peito só Pede pode qualquer camarada Trazer-me um balaio de pão E um saco de camarão E uma galinha assada Nem me dando uma buchada De um bode do piancó Queijo doce e pão de ló Pode me chegar de grupo Que eu enjeito e não chupo Na negra do peito só E aqui meus amigos Foi o romance do José Pacheco Os mamadores da negra De um peito só Lembrando que nós já temos Aqui no canal o romance Do José Soares Que é outro romance Tá bom chamado A própria negra de um peito só Tá aqui no canal Beleza? Literatura de Cordel Imagens do sertão E aí E aí E aí